As 60 fotografias foram tiradas a partir da década de 1930 no México e Brasil. As imagens integram o acervo que pertence ao Instituto Moreira Salles. As fotos chamam a atenção pela originalidade. Em preto e branco eu acho que a foto fica mais realista, né? E não é fácil tirar uma foto para ficar bonita em preto e branco, porque a cor já enfeita e o preto e branco tem de ser bem tirada. E o ângulo, sombra, luz, tudo está perfeito. Marcel Guterro nasceu em Paris, era filho de um operário e de uma costureira. Chegou a trabalhar na área da arquitetura, mas foi a partir de 1925 que Marcel Guterro se interessou pela fotografia. Guterro veio ao Brasil em 1939 e no ano seguinte se instalou no país. A partir daí começou a registrar importantes construções brasileiras, entre elas a criação de Brasília, também a região do Amazonas e obras de Aleijadinho. O Guterro passou um período no México, sofreu bastante influência e as fotos mostram muito o dia a dia do povo mexicano e a sua parte cultural também. Nesta mostra, a maioria das fotos registra o cotidiano da população do México. Nada escapava aos olhos de Guterro, escultura e igrejas também fazem parte da exposição. Por onde ele passava, encontrava um ângulo diferente para marcar a visita. O realismo impressiona. Mulheres e crianças eram os principais personagens. Muito interessante, as fotos são lindas, parece que os ângulos que ele procura são, de fato, dizem muito da fotografia. Tem fotografias que não nos dizem muita coisa, mas essa diz de fato. O fotógrafo se destacou no meio cultural brasileiro por ser simples na escolha do que fotografar. E quem quiser poderá aprofundar ainda mais na história do artista estrangeiro. As fotos são em preto e branco, merecem uma visita ao Instituto para ver, vale a pena. E convidamos a todos que venham curtir essas fotos maravilhosas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti